Final de tarde de sábado, maravilhosa aqui em Santo Isabel do Pará, estou aqui no Vale do Corangaba, pedalando, exercitando o corpo e ao mesmo tempo contemplando esse final de tarde maravilhoso aqui. Sem chuva, esses dias todos choveram, mas enfim, Deus é bom o tempo todo e estamos contemplando isso aqui, em Santo Isabel do Pará, um final de tarde, abençoado aqui no Vale do Corangaba.